Gente, hoje eu tenho uma receitinha que é assim, eu amo sorvete, mas vamos combinar? Além de tudo que tá muito caro, o sorvete é caríssimo. Vamos fazer um sorvete barato que todo mundo vai gostar e com ingredientes que eu tenho certeza que você tem aí na sua casa. Bom, o que eu uso? Eu uso uma caixinha, vou mostrar a marca porque faz diferença a marca do leite condensado. Por quê? Porque esse leite, o moça tradicional, ele quando vai pro freezer, ainda que você põe a caixinha desse jeito lá, ele não congela de vez, ele fica cremoso e dá consistência como se fosse um brigadeiro. Se você compra de outra marca, eles endurecem demais e não fica tão bom. Então, dessa vez eu vou ter que fazer esse comercial porque leite condensado desse, dessa marca, no freezer, se você puser a caixinha pura, já vira um sorvete. Aí o que eu fiz? Eu coloquei uma caixinha de leite condensado, uma lata de creme de leite ou duas caixinhas pequenas, né? Ou seja, 400 gramas, né? E aí você vai pôr café solúvel. O café você vai pôr aos poucos. Ah, posso pôr o café já feito? Pode, mas vai aguar o sorvete. Se você põe desse solúvel, fica tudo muito mais cremoso. E aí você vai fazer o quê? Vai bater no liquidificador. Tá pronto o sorvete. Não precisa de mais nada. Você só vai dosar aí o quanto você gosta mais de café ou não. E com isso você faz sorvete de chocolate, você faz sorvete de um monte de coisa, mas o de café é imbatível. Ah, tem um truquezinho a mais que eu uso e quem não quiser usar, não usa. Eu coloco um pouco de licor de cacau, que faz toda a diferença. Se você não quiser usar bebida alcoólica, bateu só com o café, tá resolvido. E é isso. Já já eu mostro pra você. E é só isso, gente. Tá aqui, ó. Leite condensado, creme de leite, café solúvel, coloquei três colheres de chá de café solúvel. Coloquei um pouco de chuva de cacau, quem não gosta. Coloca na vasilha, leva pro freezer, que tem sorvete pra família inteira. E num custo muito mais barato do que um pote de sorvete desse tamanho. Pega essa dica e refresca-se nesse verão. Como? E num custo muito mais barato do que um esposo?